A convite do presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Lisie José Borges, o deputado federal Rubens Ottoni participou da sessão ordinária de terça-feira, dia 19 de maio. Na ocasião, ele falou sobre o texto da reforma política, que está em tramitação na Câmara Federal em Brasília. Nós temos feito um esforço muito grande de mostrar, independente das propostas, aquilo que é importante para o nosso país. Nós não queremos fazer uma reforma política que interesse ao partido A, B ou C ou a liderança que venha a ser privilegiado. Então, nós temos discutido alguns eixos importantes. O primeiro é termos uma reforma política que ajude a diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Não dá mais para conviver com a realidade, onde os nossos representantes são excluídos muito mais pelo dinheiro que é apresentado em uma campanha eleitoral, do que pelas ideias, propostas, projetos, compromissos que ele vem a fazer com a sociedade. Isso precisa mudar. Uma outra coisa que nós temos entendimento que precisa mudar é que não dá mais também para o representante ser eleito e só depois de quatro anos a população cobrar dele o que ele fez ou o que ele não fez. É muito tempo. Então, é preciso diminuir a distância entre representante e representado. Tem uma proximidade maior de quem é representante da sociedade, para que a sociedade que o elege também acompanhe, participe, dê sugestões, cobre dele durante o exercício do mandato. E a outra coisa que nós temos trabalhado muito na reforma política é descobrir uma forma de garantir representação para alguns segmentos importantes da sociedade que historicamente têm sido subrepresentados. Por exemplo, a juventude tem participado pouco. As mulheres, que são mais da metade da população, têm menos de 10% da representação na Câmara. Então, precisamos ter uma legislação que modifique. Então, esse é o começo. Se a gente acertar nesse rumo, depois o desafio é ver qual a proposta que se adequa a esse objetivo. A avaliação que o senhor faz dessa explanação e também dos questionamentos dos vereadores. Em primeiro lugar, eu achei muito importante a iniciativa da Câmara de Vereadores. Nosso presidente, vereador Lisier, entrou em contato comigo. Eu estava com a agenda muito apertada em Brasília, mas fiz questão de voltar aqui rapidamente, ainda volto à noite para Brasília, para atender justamente porque eu vi como muito oportuna a iniciativa dos vereadores. Porque, primeiro, pelo momento, está na fase final do debate na Comissão Especial, depois vai para o debate no plenário da Câmara, e isso é muito importante. E, segundo, porque ainda existe tempo para que os vereadores possam influenciar naqueles que estão acompanhando esse trabalho. Então, acho que foi uma iniciativa muito importante e vi um debate de alto nível. Eu vi a participação dos vereadores, mostrando que eles estão atentos, estão acompanhando, estão sabendo do que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E foi um debate de excelente nível. Lisier José Borges disse que a visita do deputado foi esclarecedora, já que ele respondeu alguns questionamentos sobre a reforma política que foram feitos pelos vereadores. Segundo Lisier, o documento deve ser votado em breve e terá influência em todos os poderes públicos nacionais. Era uma ceia aí, nós temos debatido muito, conversado isso muito nos bastidores, que a gente está acompanhando a reforma política no âmbito federal e que vai afetar fortemente nós aqui em Anápolis ou no país inteiro. Então, as informações vieram em boa hora, os esclarecimentos foram pontuais, mas muito importante e definitivo, porque a gente tem que considerar que o Rubens Eltoni é o vice-presidente da comissão da reforma política. Então, as informações chegam a ele, ele está trabalhando todo aquele processo pesadamente e diretamente, e de forma, digamos assim, participativa. Então, ele sabe tudo o que está acontecendo e está observando as tendências. Então, tudo o que nos foi passado aqui foi fundamental para que nós pudéssemos pensar para o ano que vem, que nós estamos aí já começando o processo eleitoral, não precisa dizer isso para ninguém, nós estamos aí há cerca de um ano e meio da próxima eleição, mas isso vai nos afetar. Então, as questões pontuais, as questões de coligações partidárias, que tipo de proposta que pode vir para a eleição municipal, então, tudo isso foi fundamental para que nós pudéssemos trabalhar com mais tranquilidade e já pensando, já focado, já tentando assimilar, entendendo o que pode vir, o que é mais factível de vir para a próxima eleição. Então, eu acho que foi de muita valia e acho que é consenso de todos os vereadores que foi muito importante a vinda dele aqui. Tanto é que nós extrapolamos fortemente o tempo regimental, para poder colher mais informações, aproveitar mais o tempo dele aqui conosco. Legenda Adriana Zanotto